Sinto muito, Mitchell. Will era um dos nossos melhores. Olha, a gente cuida dos nossos. Com licença, soldado Mitchell. Sou Jonathan Irons, o pai do Will. Irons, sinto muito pela sua perda, senhor. Tenho certeza que sim, sargento. Soldado Mitchell, você era o melhor amigo do Will. Vocês dois pagaram caro demais pelo seu país. Foi uma tragédia infeliz, senhor. Foi mais do que infeliz, sargento. Foi desnecessária. Filho, quero oferecer-lhe uma segunda chance. Senhor Irons, Mitchell foi dispensado com seus ferimentos. Estou ciente dos ferimentos, sargento. Na Atlas, temos próteses que estão 20 anos à frente de qualquer coisa que o exército possa oferecer. Will me disse que tipo de soldado você era. Você merece lutar por um exército que seja tão eficiente quanto você. Pense nisso. Não deixe que a morte de Will seja em vão. Sargento. Não deixe que a morte de Will. Fire!